Como você tá linda. Gostou. Agora só falta uma coisa. Vem cá. Senta. O que é? Senta e fecha os olhos. Fecha os olhos. Não. Espera. O que é, Lucas? Você vai saber já já. Tô ficando nervosa. Sente. Pronto. Pode abrir. Lucas. Gostou? Tem uns brincos também. Gente, é lindo. Eu comprei pra te dar de Natal. Mas eu tava louco pra te ver com esse colar. Eu quero você, a mulher mais bonita desse concerto. Meu Deus do céu. Você vai me dar presente todo dia agora, é isso, né? Fala. Você merece. Você merece muito mais. Gente, mas olha. Fiquei bem... linda. Nossa. Mas o amor torna as pessoas mais belas. O amor ou os brilhantes? Você está muito bonita. Muito bonita. Obrigada. Obrigada, dona Paula. É verdade. É um lindo colar. Eu acabei de ganhar do Lucas. Bom. Podemos ir? Vamos, vamos sim. Vamos então. Eu e a Cláudia vamos no meu carro. E vocês dois vêm comigo. Vamos. Residência dos Candeias de Sá, boa noite. Um momentinho. É pra senhora. Carolina. Pra mim? Não, deve ser pra mim. A minha amiga, Carolina. Me deixa atender. Espera aí. Alô? Alô, Carolina, como vai? Você está bem, Cláudia? Estou. Estou bem. Vamos então? Vamos. Nel, sabe o que é, Carolina? Nós estamos todos saindo agora para um concerto. Eu chamo você amanhã de manhã. Muito bom. Tá bom. Um beijo pra você. Boa noite. Vamos? Vamos lá. Carolina. Carolina. Vem comigo. Música Você não devia ter chamado o tio Zé para te proteger. Você fez muito mal. Eu não quero que o trigo vá embora. Não quer mesmo? Não. Ele é meu amigo, meu melhor amigo. Então, se você não quer que o trigo vá embora, você não precisa chamar o tio Zé. É só você fazer tudo o que eu mandar. Você vai ter que dizer para o juiz que não quer voltar para a sua casa. Mas eu não posso voltar para a minha casa. Você não quer que o trigo fique aqui? Quero. Então, é só fazer o que eu estou te mandando. E tem outra coisa. Ninguém pode ficar sabendo disso. Porque se isso acontecer, Carolina, você vai se arrepender. E eu mando o trigo para um orfanato bem longe no Rio de Janeiro. Não. Não. Não.